Oi gente, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Diolina e hoje eu vou mostrar pra vocês dois mirantes em Caraguá que dá pra você conhecer em um dia. Eu vou mostrar pra vocês também alguns lugares bem legais pra você fazer aquela foto top. Eu fiz várias fotos legais com a minha amiga Gabi que tá me filmando e eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então, se você não é inscrito ainda no canal, já se inscreve no canal, curte que tem vários conteúdos legais como esse aqui, tá bom gente? Vamos lá! E aí, gente, um dos decks que dá pra tirar umas fotos legais aqui, hein? Vamos ver a vida. Que vista incrível! Gente, assim ficou pronto. Assim que você sai do mirante da Orla, que é aquele primeiro que a gente foi, você vem, vira a primeira direita, você já vai chegar no mirante do Camaroeiro, que é o segundo mirante que eu vou mostrar pra vocês. Olha, gente, é aquela praia que a gente foi no outro mirante, mas ainda não chegou, já falta um pouquinho. Que vista! Dá pra ver a praia. Olha, um pouco da cidade e ainda dá pra ver esse verde maravilhoso. Esse é o mirante do Camaroeiro. Olha a rua que a gente passou ali embaixo, ó, no outro mirante. É muito pertinho pra vocês irem. Dá pra ir conhecer os dois no mesmo dia. E aí, gente, é muito bom. E aí, gente... E aí, gente... Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir, faz aquele comentário de onde vocês querem que eu vá, alguma praia, cachoeira, pelo litoral norte de São Paulo, pra eu poder mostrar pra vocês, tá bom? E segue lá no Instagram também, de Olina Seles. Valeu, gente! Até o próximo vídeo!